Minha gente, olha, não tem muito assunto para tratar no dia de hoje, na manhã de hoje, muita manchete diferente nos principais jornais, a Folha de São Paulo abrindo a segunda-feira com a manchete, dizendo que a Eletrobras deve ser privatizada no período da eleição. O presidente da estatal, Wilson Ferreira Júnior, afirmou isso, o governo espera levantar 12 bilhões de reais com o negócio, boto aqui minhas barbas de molho, é uma privatização importante no sentido de sua dimensão econômica, mas também do seu impacto político, a resistência às privatizações, especialmente das principais empresas públicas brasileiras, é muito grande e eu acho difícil passar com essa facilidade toda, num ano eleitoral, um projeto de privatização dessa magnitude. De qualquer maneira, vamos esperar para ver. O Globo destaca que aposentados e pensionistas cresceram muito, contingente de aposentados e pensionistas cresceu bastante, já representa 14,2% da população, com um detalhe curioso na reportagem da Geralda Doca, no Globo, ela diz que o envelhecimento acelerado da população e as regras mais generosas da Previdência fizeram com que o número de brasileiros que recebem benefícios previdenciários disparasse. Eles eram 8,2% da população em 1992 e agora já são 14,2%, quase o dobro, isso na verdade em 2015, temos ainda todo o ano de 2016 e este 2017 que agoniza. O estudo é do IPEA, o Instituto de Pesquisa subordinado ao Ministério do Planejamento. O Estado do Rio tem a maior parcela de aposentados em relação à sua população, 16,1%. E o curioso, segundo esse estudo, é que 79%, quase 80% da renda gerada por essas aposentadorias se concentram em 30% dos aposentados. Para quem discute aí se o sistema previdenciário hoje também é um forte indutor à concentração de renda, vejam aí, 80% da renda dos aposentados brasileiros vai para o bolso de 30% dos aposentados brasileiros, reproduzindo a má distribuição de renda também na atividade de quem está atuando ainda no mercado. E o grande assunto ainda que deixa registros nos jornais é a convenção do PSDB de sábado, em que, confirmando aí todas as tendências, informações e tal, nenhuma novidade, Geraldo Alckmin torna-se o grande senhor do PSDB, né? O seu principal rival, Aécio Neves, foi alvejado mortalmente pela mala de dinheiro da JBS, não se recuperará, acho eu, até com dificuldades para disputar uma eleição majoritária em Minas, como senador ou qualquer coisa. Quando muito, mas quando muito mesmo, vejo a possibilidade de Aécio Neves permanecer no Congresso Nacional com as imunidades que o Congresso ainda concede, né? Talvez até deixe de conceder, dependendo das mudanças na lei de imunidades, Aécio Neves no máximo talvez almeje ali um cargo de um mandato de deputado federal. O fato é que o terreno dentro do PSDB foi aplainado pela morte de Aécio Neves do ponto de vista político, pelo esvaziamento de José Serra também, outras lideranças que tentavam emergir no partido nacionalmente não consolidaram esse projeto e Alckmin agora nada de braçada na piscina tucana rumo à sua candidatura em 2018. No discurso que ele fez sábado, todos os jornais ainda estão repercutindo, sinalizou aquilo que, de certa forma, a gente vinha discutindo aqui em várias ocasiões com os ouvintes, que é a ideia de não fazer, ou de fazer, de construir uma candidatura mais ao centro ali, colocada. Tem gente que reclama quando eu digo que o PSDB é um partido de centro-direita, ficam com raiva, o PSDB não é de centro-direita, o PSDB é de centro-direita, chamem do que quiser, ele estará à direita da candidatura de Lula e não pouco à direita quando for necessário, para seduzir um território vasto de eleitores e no espectro político, que é o espectro do centro, principalmente. Está faltando, estava faltando e não sabemos, atenção, não sabemos se Alckmin consolidará o seu nome como alguém com potencial de representar esse grande pedaço do eleitorado, que é o eleitorado de centro, um eleitorado que talvez queira baixar um pouco a adrenalina da política no próximo mandato presidencial, dividir menos, rachar menos, brigar menos, para que a gente eventualmente possa caminhar aí num sentido qualquer de conciliação, de um projeto mais amplo, que reúna mais forças políticas e tal. O Lula, atenção, vou arriscar aqui, botar a língua na guilhotina. O Lula também fará um movimento, uma caminhada em direção a posições mais moderadas. Podem anotar aí, no curso da eleição, da campanha eleitoral. Todo mundo quer que esteja mais à direita, o próprio Bolsonaro. Bolsonaro não me disse outro dia no Rio de Janeiro, ô Boixá, vamos esquecer o passado. Todos vão procurar sorver, beber na grande, vasta fonte do eleitorado de centro, de um eleitorado mais moderado, que não quer extremismos, que não quer grandes aventuras, etc. E isto é um fenômeno que vai acontecer, inclusive, repito, com o Lula. O Lula vai atenuar na reta decisiva da campanha eleitoral esse discurso de bota para quebrar, nós e eles e tal, como já fez, aliás, na sua primeira vitória para a presidência da República com a carta aos brasileiros. Aquele aceno que ele fez ao centro e até à direita, ao mercado e tudo mais, e que se revelou bem sucedido do ponto de vista do desempenho eleitoral do então candidato petista, que era visto inicialmente como grande risco, como isso, como aquilo outro, marcou também o tom de seu governo, com uma equipe econômica conservadora, rigorosa, etc. E responde, de certa forma, ou respondeu, de certa forma, até pelo sucesso do seu primeiro governo na economia, que se refletiu eleitoralmente em várias outras vitórias do PT, elegendo o próprio Lula pela segunda vez e a Dilma duas vezes. Então, acho que a grande fatia generosa do bolo eleitoral que está aí no horizonte de todo mundo que está disputando, que está correndo atrás da presidência da República, porque é a fatia do centro. E é ali que Alckmin começou a beliscar, claro, com um discurso que não ataca frontalmente o governo Temer, que continua defendendo as reformas, que não sei o quê, e coisa que critica o PT por estar à sua esquerda, ou muito mais à esquerda, e acho que essa é a linha que a coisa vai tomar. Nós vamos ter, repito aqui o palpite no qual estou insistindo há tempos, nós vamos ter uma disputa em 2018, quem está esperando a disputa entre a Liga da Justiça e do outro lado um conjunto qualquer de forças milagrosas e tal, eu acho que pode botar a barba de molho, porque eu não creio que é o que vai acontecer. O que vai acontecer em 2018, para a frustração de quem esperava um novo panorama de lideranças e tal, é a redição da velha disputa eleitoral entre a esquerda, a direita, mais para o centro-esquerda e centro-direita, ampliando aí para as suas laterais o que for possível em termos de alianças, de frentes e tal, de discursos, de programas, e muito provavelmente emergirão deste processo eleitoral aí, rumo ao segundo turno, pelo canto da esquerda o senhor Lula, pelo canto da centro-direita ou direita, como queiram, ou seja, à direita de Lula o Alckmin. Me parece que esses são os candidatos que vão estar competitivos no segundo turno em 2018 e seja lá o que as urnas quiserem. Para quem começar a verter lágrimas de tristeza diante da ausência de renovação, pelo menos nominal, na política brasileira, com esse tipo de horizonte que eu desenhei, eu digo o seguinte, olha, há um consolo e ele não é pequeno. O Brasil mudou profundamente. A sociedade brasileira não é uma sociedade brasileira mais que não se interessa por política, que não discute política, que não está conectada em política, que não está discutindo política o tempo todo. Hoje você vai a qualquer ambiente, qualquer faixa etária, qualquer faixa socioeconômica, educacional e tal, você, em dois minutos de conversa, entra um tema político. O Guto Graça, que faz a coluna Pulso Band News, na Band News FM do Rio, todas as quartas-feiras, deixa eu mandar um abraço para o Guto, ele tem o instituto que ele comanda, faz a análise do que vai nas redes sociais. Toda semana ele dá um panorama, uma radiografia, Felipe Bueno, do que vai pelas redes sociais. E ele, na quarta-feira passada, disse que nos últimos quatro anos, os posts, as postagens com conteúdo político cresceram 1.700% em quatro anos na internet dos brasileiros. Aumentou em 17 vezes o volume de postagens de natureza política na internet. Ora, uma população com essa mudança tão profunda, vinculando seu universo, seu cardápio cotidiano à política, é uma população necessariamente mais informada, politicamente falando, e que tende a se politizar cada vez mais. Este fenômeno do interesse da população pela política é que deu aí, produziu as mudanças ou deu respaldo para algumas mudanças inimagináveis até poucos anos atrás. Olha a quantidade de figurão que está na cadeia, olha a quantidade de processos em andamento contra outros figurões, torcemos muito para que chegue em algum lugar. Mas era inimaginável você desenhar um quadro em que o deputado mais poderoso da história do Brasil, o recente, o senhor Eduardo Cunha, estivesse preso. Que um presidenciável barbada para 2018 até poucos anos atrás, Sérgio Cabral, também estivesse preso, esteja preso. Que o ministro da Fazenda mais poderoso do Brasil, desde Delfim Neto, e Delfim Neto foi poderoso numa ditadura, que o jogo era outro, numa democracia, o senhor Antônio Palosso está atrás das grades. Os maiores empresários do setor da construção civil, atrás das grades, estava o último deles, sai agora dia 19, o senhor Marcelo Odebrecht, para fazer prisão domiciliar. A Lava Jato não teria chegado onde chegou, nós não teríamos acabado com o financiamento público de campanha, não estaríamos discutindo fim de imunidades. nada disso estaria acontecendo se a população não estivesse mobilizada politicamente, exigindo que a realidade mudasse, pelo menos no campo da corrupção, da ética pública. E eu acho que quem quer que seja o presidente eleito em 2018, pode ser uma abóbora, um abacaxi, um repolho, pouco importa, ele não presidirá o país que outros presidentes anteriores presidiram. O país que está aí feito por desejo da sociedade é um país que quer mudanças e seja qual for o presidente, ele não vai ter a margem de manobra, o espaço para repetir erros seus, se for o Lula, erros do passado ou mesmo erros que os antecessores cometeram. Eles estarão obrigados a lidar com um país mudado. Então, eu olho com menos preocupação o resultado da eleição e com mais esperança, o resultado da eleição em si nominalmente, com mais esperança para o Brasil que este novo presidente terá que comandar. E também há um detalhe que as pessoas discutem pouco e que eu acho que vai ser um dado importante, muito importante, que é a composição do novo Congresso. Com esta realidade que nós temos, com a sociedade conectada do jeito que está e discutindo política do jeito que está discutindo, eu olho com alguma expectativa positiva a possibilidade de haver uma boa transformação no perfil médio do Congresso Nacional. É uma visão esperançosa, não é otimista. Ah, mas qual é a diferença do otimista para o esperançoso? O otimista entra na jaula da onça e acha que vai comer a onça. O esperançoso acha que vai achar uma porta para fugir da onça. Eu estou nessa linha. Então, vamos esperar para ver agora a Alckmin, portanto, candidato assumidíssimo à presidência da República, com uma estrutura partidária gigantesca, muitos governos, muitas prefeituras, muito deputado federal e com a possibilidade de soar sedutor a forças que definitivamente não querem caminhar na direção de Lula. Vamos esperar pelos próximos passos. Toca o barco!